Por esse motivo que o diabo quis o corpo de Moisés. A Bíblia fala de uma história incrível envolvendo uma batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Esse acontecimento é citado somente no livro de Judas. E não, não foi aquele que traiu Jesus, não. Satanás desejava descobrir o local do sepultamento de Moisés para transformá-lo em um santuário e conduzir os israelitas à idolatria. E como defensor do povo de Israel, Miguel se empenhou em manter o lugar da morte dele em secreto para prevenir que isso ocorresse. Moisés é uma das personalidades mais emblemáticas da Bíblia. Ele faleceu aos 120 anos, mas sua influência ainda permanece forte. E você sabia que Moisés foi proibido de entrar na terra prometida por Deus devido a sua desobediência? Pelo menos ele conseguiu admirá-la antes de morrer. Deus sepultou Moisés pessoalmente, entretanto o local do seu sepultamento permaneceu oculto e protegido para evitar que se tornasse um local de idolatria e adoração. Deus abençoe.